O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Tô rindo só Nem pude ver E o tempo é maior Eu sei que vai ter que existir Não vai existir nosso lugar Solidão É deserto Viver Vai existir nosso lugar Solidão Se eu não Não vai existir Não vai existir De algum lugar De algum lugar Eu não conseguiria cantar se não fosse vocês aí Dando força Obrigado, viu gente Aplausos 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 Aplausos